Quanto vale o Bitcoin? Essa é a pergunta instigante aqui para vocês. Ou outro token nativo ligado a uma blockchain nativa. E aí eu vou fazer uma analogia com outros ativos para facilitar o nosso entendimento. Por exemplo, energia elétrica. Energia elétrica tem um uso múltiplo. Ou seja, a gente usa a energia para iluminar, para aquecer, transportar, produzir. Existe um uso múltiplo da energia elétrica. Ouro. Ouro também tem um uso múltiplo. Você pode usar o ouro para fazer joias, fabricar componentes. E também ele serve como reserva de valor. O imóvel. O imóvel a gente usa para morar, claro. Mas você também pode usar para alugar, investir. E também como reserva de valor. Bom, então o que é o Bitcoin? O que é a blockchain do Bitcoin? Está certo? Ele também tem um uso múltiplo. Você pode usar como meio de pagamento, como veículo de remessa, claro, desde que forma, feito de forma legal. Como dinheiro. Como registros imutáveis. Aliás, essa é uma propriedade muito interessante da blockchain, do Bitcoin. Como investimento, reserva de valor. Transmissão de herança, desde que se regulamente isso. E uma aplicação muito interessante como garantias de operações. Bem, então, existe toda uma gama de usos que tem valor. Muito bem. Fazendo uma analogia com o sistema elétrico, a gente pode comparar, num sistema elétrico, a gente tem os geradores de energia, a gente pode fazer uma analogia com os mineradores que sustentam a rede do Bitcoin, a blockchain. A própria rede são os transmissores de energia, ou os distribuidores. E a gente ainda tem, nesse ecossistema, outros agentes e distribuidores. Entrando agora, por exemplo, as bolsas, as exchanges americanas, a CME, a própria Nasdaq, com a negociação de contratos futuros de Bitcoin, já anunciados. Então, essa é uma analogia interessante que permite que a gente tenha uma visão desse ecossistema e do quanto isso pode valer. Muito bem. Uma pergunta que eu sempre gosto de fazer é Bitcoin tem lastro? A gente vira e mexe e escuta, nossa, uma moeda que foi criada do nada, como é que isso pode valer tanto? Tem, tem lastro. Um lastro bastante real. A gente tem muito investimento em mineração e consumo de energia. Isso é um lastro real. Bom, e para que esse lastro real é usado? Ele é usado para criar a imutabilidade da rede, ou outra criptomoeda. Existem técnicas. A que eu gosto mais, e que faz mais sentido, é a técnica de múltiplos, pelo menos por enquanto. Qual é a ideia? A lógica que está por trás. A gente pegar todos aqueles usos múltiplos da criptomoeda. E, por exemplo, vou olhar aqui, meio de pagamento, ou remessa. Bom, como remessa, qual é a premissa de market share que a blockchain do Bitcoin pode chegar a ter? Tanto. Bom, agora a gente vai comparar o valor de alguma empresa que já está instituída e que trabalha com esse tipo de negócio, e com o market share dela, e tentar capturar o quanto que pode valer aquela determinada função do Bitcoin. E aí você pode fazer isso para várias funções e tentar chegar a um espectro de valor. Claro que isso vai ser subjetivo, a gente está falando de um ativo que é intangível e intensivo, e vai depender muito da premissa que você utilize para, por exemplo, para um market share em determinada função do ativo. Existem outras técnicas de avaliação que a gente pode estar trabalhando também. Bom, uma das questões ligadas ao valor das criptomoedas é o desafio da escalabilidade. Existe todo um desenvolvimento tecnológico, uma corrida no sentido de promover a escalabilidade das criptos. E aí eu não poderia deixar de falar do Ethereum de outras altcoins que estão buscando a escalabilidade. Quer dizer, antes disso, só para pontuar bem qual é a proposta de valor das blockchains, a proposta de valor da tecnologia, que seja algo seguro, imutável, programável, instantâneo, distribuído e transparente. Eu vou bater muito nessa propriedade aqui agora, na propriedade programável, falando do Ethereum, que foi a primeira blockchain programável, foi um ICO, feito em 2014, e que teve uma valorização bem grande. Mas o que está por trás é você trazer toda a propriedade de distribuição e mutabilidade e juntar com permitir que a blockchain seja programável. Bem, então o Ethereum foi criado por esse garoto, que distribuía revista de Bitcoin em 2013, ele ganhou uma bolsa e é a principal pessoa dentro do projeto e cria a primeira blockchain programável. E qual é o desafio dessa blockchain programável? Imaginem nós rodando, você rodando contratos inteligentes, organizando, gerenciando negócios na blockchain via contratos inteligentes, isso é pesado, e dar escalabilidade a esse processo não é trivial. Então, existe todo um trabalho para se escalar o Ethereum, o próprio Bitcoin, de certa forma, e, enfim, aqui só como exemplo, existe uma outra técnica sendo estudada para se promover o consenso da rede. Aliás, a fundação Ethereum chama de Gasparzinho, Casper, daqui, enfim, então existe todo um trabalho para se modernizar a rede, se desenvolver tecnologicamente a rede e promover a escalabilidade. aqui um exemplo de, a técnica que está por trás do Casper é uma técnica de consenso diferente, enfim, que envolve técnicas de prediction marketing, enfim, não vou me ater a detalhes aqui. Bem, e as criptomoedas estão evoluindo, existem diversas outras criptomoedas, as altcoins, por exemplo, o Litecoin, que trabalha em parceria com o Bitcoin, numa Lightning Network, um outro exemplo é o Enem, é uma criptomoeda japonesa, um projeto japonês também programável, existem diversos outros projetos programáveis, e um outro exemplo, o Dash, o Digital Cash, que tem uma governança diferente e que tem um sistema também de votação para agilizar o processo de transferência da criptomoeda e contabilização, enfim. O fato é que a gente está tendo uma grande revolução com diversas tecnologias e diversas criptomoedas nativas, que representam blockchains. Bem, isso começa a gerar os ICOs, que são os Initial Coin Offers, e que foi propiciado pela blockchain do Ethereum. O que é, na verdade, um ICO? É você representar um determinado ativo como uma criptomoeda, está certo? E, enfim, lançar esse ativo no mercado, vender esse ativo no mercado, fazendo uma emissão pública. E aí, a gente começa a ter o seguinte, a gente começa a ter um conceito de todos os projetos do mundo disputando por todos os recursos do mundo. Esse é um conceito diferente que vem à tona aqui com esse início de indústria de ICO. Só para vocês terem ideia, já existem sites fazendo estatísticas de ICO, fazendo rating de ICO, mapeando ICOs, e, enfim, fazendo alertas sobre ofertas iniciais. Bem, e aí, com o advento do Ethereum e das blockchains programáveis, a gente pode representar, de fato, qualquer ativo da economia, como uma criptomoeda, como um token. Desde uma blockchain nativa, a ação de uma empresa, uma cota de um fundo, uma commodity, enfim, até mesmo uma moeda fiduciária. Existe uma empresa chamada Tether que representa o dólar. Então, o dólar Tether é o dólar no formato criptomoeda. Lógico que eles têm que lastrear essa moeda fiduciária. Dólar, euro, enfim. Agora, o que eu queria chamar a atenção é para o caminho, para esse novo caminho do recurso. Vejam, você pode comprar criptomoeda em uma exchange brasileira, por exemplo, a Flow BTC, transferir essa criptomoeda para outras exchanges no mundo e entrar em ICOs, como, por exemplo, o Powerledger, que foi um ICO de uma empresa de energia, uma startup de energia para rodar e para negociar energia na blockchain, que fez um ICO, vendeu suas ações e está lá na Austrália. Então, literalmente, você pode fazer um que eu gosto de chamar de escambo digital, transferir um ativo e receber outro, receber ações da Powerled, está lá na Austrália, vender em uma bolsa, em uma exchange que está na Nova Zelândia ou nos Estados Unidos, trocar por Bitcoin, trazer para o Brasil, tudo isso, entre aspas, porque isso está em uma rede distribuída, e trocar, vender por reais e colocar na sua conta de um banco brasileiro. Então, essa dinâmica de como o dinheiro caminha pelo mundo, ela muda, existe uma quebra de paradigma aqui muito grande. A questão geopolítica também é bastante importante e deve afetar esses mercados e toda a dinâmica das criptomoedas. Então, a gente vê aqui, por exemplo, o Japão fazendo uma regulamentação bastante sólida e positiva para as criptomoedas. Aliás, um amigo voltou recentemente do Japão, ele é descendente de japoneses, estava impressionado, comentando que os pais de família estão comprando criptomoedas como herança, comprando Bitcoin como herança para os filhos. Tamanha é, enfim, a crença, na tecnologia especialmente. Bem, outros bancos centrais, por exemplo, na Finlândia, o Bitcoin não precisa ser regulamentado. A gente vê aqui, por exemplo, quem é esse cara aqui? conhecem ele? Olha esse garoto, vocês conhecem ele? O Vitalik, lá do Ethereum, que eu mostrei, estão lá sentados, lado a lado, discutindo oportunidades do Ethereum. Enfim, a Suíça criou um ambiente próprio, batizado de Crypto Valley, fica em Zug, perto de Zurique, justamente para promover ICOs e atrair startups desse ambiente de blockchain. Então, existe uma questão já geopolítica, até da própria mineração. Essa concorrência entre os mineradores ou a colusão entre os mineradores, enfim. Bem, existem outras questões intangíveis aqui dentro das blockchains e das criptomoedas. Uma que eu queria abordar, que é algo libertário. De fato, quando você tem uma criptomoeda, é um ativo ao portador. Você toma conta, você faz a custódia daquela criptomoeda, normalmente. Você pode até deixar numa exchange fazendo a custódia, mas é um ativo ao portador. Isso é libertário, isso é uma, enfim, é uma questão que tem valor para as pessoas. Uma outra questão que vem chamando a atenção é a garotada, os jovens utilizando criptomoedas, e que vários deles comprando criptomoedas sem ter ações de empresas. Então, isso é algo que me chama muita atenção também. E são questões intangíveis que estão, quer dizer, que podem, de fato, proporcionar o uso das criptomoedas. E, para finalizar, é uma grande oportunidade que o país ainda tem, que o Brasil ainda tem, de perceber é que a importância disso, desse movimento, e a gente tentar começar a organizar os ICOs a regulamentar, talvez, ou a organizar a governança no entorno disso. Por quê? Porque, via ICOs brasileiros, nós temos a chance de uma forma organizada e crível captar recursos externos para o país. e para desenvolver startups, negócios, empresas saudáveis aqui. Então, esse é um movimento importante que a gente tem que ajudar a acontecer, a organizar, e isso vai ser importante para o país. A gente não pode ficar à deriva da tecnologia blockchain, dos ICOs, enfim. e realmente está na hora da gente acompanhar e organizar. Isso já está começando a acontecer, claro, com o Banco Central, o CVM, mas a gente tem que fazer um movimento maior e mais rápido. Quanto vale o Bitcoin? Essa é a pergunta que eu deixo para todos. Enfim, a gente não está dizendo aqui nem que existe um sobrepreço, nem que existe uma bolha, mas também nem que está barato. Então, cada um tem que avaliar e entender melhor o que está por trás. Essa que é a ideia de ajudar a desmistificar um pouquinho o que está aqui. Mais uma vez, agradecer, muito bem-vindos a PUC-Rio e agradecer aos organizadores aqui pela oportunidade. Obrigado. e aí a PUC-Rio